É o bicho, Murila Gvedo, derrota em São Paulo, não tem jeito É o CB na voz novamente Vem, 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 vem comigo, deixa acontecer Só não contar pra elas que o CB tá com boi Vem, 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 vem comigo, deixa acontecer Só não contar pra elas que o menor tá com você Não começa, senão eu começo E aí tu já sabe onde isso vai dar Eu e você lá no meu ampê Sempre dá o que falar Ei, neném, de amor eu não morro, você tá ciente Ligeiro pesquiso, sem prévio, aviso, invadi dominando a sua mente Eu sei, é diferente Na Pachipa, na Meira, eu fico uma chave Nas bandidas ficam tudo louca Quando o sol se encontra com o Bright Su, su, suavidade Tô legal de confusão Quando o assunto é amor ou CB Sempre acaba em decepção Vem, 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 vem comigo Deixa acontecer Só não contar pra elas que o CB tá com você Vem, vem comigo Deixa acontecer Só não contar pra elas que o menor tá com você Vem, vem, vem comigo Vem comigo Porra, Murilo Azevedo Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Quem tá na voz é o menor da DSS Vem, vem comigo Deixa acontecer Só não contar pra elas que eu saí com você Vem, vem comigo Deixa acontecer Só não contar pra elas que o menor tá com você E ela diz pra mim que já não sabe o que fazer Me pede uma receita pra tentar me esquecer Relaxa, vem comigo Vem comigo É só não contar pra ninguém Se souber dividir tem vaga lá no meu arém E se for egoísta Deu ruim não arruma nada Tô bem firmão aqui Tô suave de cara uma furada E se me ver com outra já me liga revoltada Alô, aqui não tem nem o menor não Você ligou pra pessoa errada Vem, 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 vem Vem comigo Deixa acontecer Só não contar pra elas que o CB tá com você Vem, vem comigo Deixa acontecer Só não contar pra elas que o menor tá com você Vem, vem, vem comigo Vem, vem comigo Ah, ah, ah.. Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original